Música Consegui Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a presença dos meus amigos The Goz Intenso, salve rapaziada, tranquilo? Ah não, não começa Mal começou o vídeo, seu infeliz Para disso Enfim, esses bandidos aqui já começaram roubando Pra variar, mas esse aqui é um death run Muito complicado Talvez nem tanto, mas São 50 níveis E eu estou aqui com o Intenso com o Dengoso E é o seguinte, quem for o último colocado Tem que pagar uma prenda O que vocês acham disso? Você está achando que eu vou ficar em último Num death run que eu te convidei Você está achando isso? Não tem o que? Mano, eu não tenho um histórico Dengoso, responde pra ele Eu não sou o maior bônus do death run Sou não Dengoso Sou não Dengoso Enquanto eu estou fazendo isso Eu estou passando de fase Você quer que eu te deixe feliz? Eu quero que você fale a verdade Nada mais do que a verdade Não vai passar nada Olha, eles estão indo Olha, eles estão trapaceando Eles estão trapaceando Vocês estão vendo isso? Canal Intenso eu já esperava Mas Dengoso Não acredito nisso Vocês estão em que lugar? Por acaso, seus batatão Aí, olha Na 9 já Eu estou na 10 já Vamos ver quem vai ganhar É o seguinte O perdedor Estou roubando não Se eu jogar é diferente O perdedor Não Eu não vi ele passar Porque eu sou muito bom, meu amigo Vocês não sabem jogar E botar a culpa nos outros Não pode Olha isso Olha aqui Olha minha perna Não estou roubando Apenas sei jogar E quem ficar em Ai, olha Morrer Quem ficar em último lugar Vai ter que fazer o seguinte Vai ter que pagar 2.500 e-bucks Para os outros dois É hoje que eu compro Minhas coisas favoritas Na loja Aí O Dengoso está roubando Dengoso está roubando Olha lá Como assim? Ué, ele passou na minha frente Aqui do nada E caiu no espeto Ah, tá Eu passei na sua frente Quer dizer que eu estou roubando? É O natural não é o melhor vencer? Ai, passei Estou na 13 já 13 já Vamos lá E você, Intenso? Parece que você está indo meio mal Ué, eu buguei no mapa Buguei 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 Voltou Aí É o Intenso De novo com o Camaleão Certeza Ah, não, Intenso Sai daqui Sai daqui Sai, Intenso Olha isso Para de trapacear Ah, noob Perdeu o X1 de novo Que X1? Vocês viram? Ele falou assim Vamos X1 Vai cair Vai cair Ah, não O Intenso já morreu 200 vezes aqui também Não, só Esse aqui Está difícil Do meu Essa porta aqui Sai 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 Ah Mano, na moral Tem alguma coisa de errado aqui, velho Tchau Sai Vai, noob Sai do meu caminho, noob Não Caiu Caiu, noob Já ouvi falar minha habilidade? Não vou cair Aff Mano, não é preciso que ele está travado Ah Como? Não Como? Não 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 Consegui Sai, Intenso Sai, Intenso Consegui Ai, meu Deus Foi difícil Mas no fim Deu certo Pelo menos por enquanto Agora ficou fácil Mano, está difícil Eu imaginei E o pior de tudo, cara Que eu pensei que era mais fácil Mas não está tão fácil quanto parece Sai, biscoito Não, não, não Sai 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 Não 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 Ah 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 Não Eu acho que ele fez alguma armadilha ardilosa aqui para trás Eu não duvido disso Isso não está certo, cara Isso simplesmente não está certo Ué Ah, não Eu voltei de trás Bem feito Ah Estou na 15 Canal Intenso agora Está perdendo É isso mesmo? Não, não 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 Eu também buguei E agora estou na 15 Você está em qual? Na 16 Não Eu acabei de enxergar Você não está na 16 Eu estou em frente a 16 Você vai ter que pagar Aí, ó Negócio, como você consegue fazer isso sem ficar louco? Se você responde Gravar tempo run é tão divertido É tão difícil Passei Estou na 16 O Intenso está ficando para trás, hein, rapaziada O Canal Intenso está ficando para trás Vamos ver, ó Vai ter que pagar V-Bucks, meu amigo Vai, xerpinho Passei Estou na 17, velho Dezesse Passei de novo Estou aqui na 14 Eu estou indo para 18 Ai, eu estou na 18 Estou na 18 Estou na 18, filho O Canal Intenso está perdendo Estou na 15 Não, fica por aí, pô Eita, rapaz Tem umas trap aqui no meu do nada E saiu aqui Mais um vencedor aqui da promoção E ganhou muitos V-Bucks Se você quiser participar é muito fácil Basta você clicar na loja de itens Depois clicar aqui embaixo em apoiar o criador E inserir a minha tag Que é XerbGamerYTB Após isso, você clica no botão de aceitar Vai dar esse sinalzinho verde É porque deu certo E aí, basta você comprar qualquer coisa Com a minha tag XerbGamerYTB Tirar uma foto Fazer uma legenda incrível E me marcar no meu Instagram Ou no meu Twitter Aqui, ambos são Arroba XerbGamer Que vão estar na tela aqui E vão estar também na descrição do vídeo E não esquece de colocar em qual plataforma você joga E de colocar também a hashtag ApoieXerbGamerYTB Porque assim eu consigo achar Todo mundo que está colocando essa hashtag Então não perca tempo Já faça agora mesmo a sua compra E me marque lá Lembrando que são mais de 30 mil V-Bucks E você pode ser o próximo vencedor Isso aqui vai até o nível 50 Lembrando Sai em qual, Dengoso? Ele está concentrado Sai em que nível, meu amigo? Eu vou alcançar o Dengoso Eu vou alcançar o Dengoso Eu dou sorte Então você está me desafiando Com Death Rock Que é minha especialidade Só que não Ah, não Eu caí de novo no mesmo lugar Ixi Xerbinho agora está no Quê? Não acredite uma trepa no teto Daqui de onde que eu caí E agora eu vou voltar lá atrás Ah, não Tchau, Xerb Eu estou agora, Intenso Num lugar que vocês jamais esperaram E morri de novo Não, eu estou indo para o 21, meu amigo Comprovado cientificamente Intenso perde no X1 E no Death Run Para o Xerbinho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uh, passei Dengoso Não, isso não é mentira No Death Run Qual que você está, Xerb? Só para eu saber Eu estou no 21 E você? Eu não consigo passar aqui Welcome to my world Uai, por que eu não botei tudo? Quando você conseguir completar esse Death Run Você vai estar pronto para completar tudo na sua vida Sério? Sério mesmo? Talvez não Eu quero Estou no 22, Dengoso Ui, beleza 22 Não quero saber nem qual 23 18 Mentiroso Beleza, cheguei no 18 Mentiroso Eu estou no 18 Está assim, Intenso Você estava no 15, meu amigo Como você pulou para o 18 De uma hora para a outra? Você é uma perna longa, por acaso? Nossa, que piada boa Vamos lá 24 24 Mentira que tinha trap no teto, velho Tinha Esse mapa aqui Estava com... Ah, não, velho Estava com más intenções, não estava? Vamos Toma Deixa eu até descobrir onde está o próximo Opa 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 Filho da mãe Nossa, estou numa difícil 23 Eu estou chegando Não é possível que você vai me alcançar Mentira Eles estão mentindo, gente É, só para deixar o Sherpa logo 24 Espera aí Meu mouse desconectou bem na hora 25 Estou na 25 Deixa eu ver se é verdade Se é Intenso na 24 Porque eu estou aqui Estou Está mesmo Olha ele lá Sai daqui, velho Cai daqui, Intenso Sai daqui Nossa, ele está me alcançando Isso não é legal Isso não é nada legal Por que? Você não gosta de ficar perto dos amigos? Eu não gosto de perder para os meus amigos Comprovado, rapaziada Não Não Esse eu estou na 25 Metade da fita já, mano Metade do percurso Vamos lá, Sherbinho Oi? Aí, isso aqui é difícil Não tem tanto espeto Não é possível Isso aqui é difícil, hein, velho Ai Consegui passar mais uma Estou na 26, velho 26 Beleza 26 Ah, não Ah, não O que você está fazendo aqui? 27 Tchau, chefe Não Meu mouse bugou Não Ah, quase perto da 28 27 Oh, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, filho da mãe Gente, eu dei tanto, cara Não perdi, não Mas você perdeu 3 já Então fica quieto Nossa, essa aqui é Holy, holy, holy Treta, velho Meu Deus Já descobri o que eu tenho que fazer Oh, 28 O quê? Oh, 28 Uh 28 Nossa Beleza Vai, Sherbinho Ai Vai, Sherbinho Ah Não Você também foi pro lobby Eu sinto que eu tenho Passa na moral, cara O cara é chato Passa, Sherb Passei 29 Ufa Ah, não Essa aqui é muito difícil Tem trepe que não está ativando Ai Estou na 29 E vocês? Ai 31 E você, Dengoso? 50 Quê? Mentiroso Aff Ai, meu Deus 33 Ah Beleza Eu tenho que conseguir Passar Nossa, muito difícil aqui, cara Está mais difícil que essas aqui de trás? Aham Não, 34 é muito difícil Mentira Não sei Ai, meu Deus Não Eu não sei usar granada de impulso, meu irmão Eu vou Ah, não, não acredito nisso Eu também não acredito nisso, Intensa A vida, às vezes Eu não acredito que o senhor vai ter que me pagar 3.500 jb de novo Eu não vou te pagar nada, seu biscoito ardiloso Tá bom Passou não, né? Trinta-seis Trinta-seis Beleza Tô na 30 Tô na 30 Quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Completei Não Não completou Completei Não Completei Não Completei Não Manda foto no WhatsApp, duvido Duvido? Duvido Manda foto no WhatsApp Eu não acredito que tu fez isso Pera aí, então Agora é o seguinte Nossa, você tá em que nível, Intense? Trinta-seis Oh, trinta-seis Rapaziada Pera aí Quem ficar em segundo lugar tem que pagar pro segundo e pro terceiro e pro primeiro, né? Era esse combinado? Não, 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 não Quem ficasse no primeiro lugar ia ganhar 10.500 V-Bucks Pera aí Quem ficasse no segundo ganhava 2.500 E quem ficasse no terceiro tinha que pagar pros dois Por quê? Você que fez as regras, não fui eu? Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E eu muito obrigado Valeu Pera aí O que que foi? Não teve reflexão Muito obrigado Já deixa seu like pra ter mais vídeos com o The Goz e com o Intenso aqui no canal Não Não Hashtag peixe honesto E o Intenso roubou, vocês viram E não No canal de peixe sujo E muito obrigado, gente Foi muito difícil ganhar esse desafio aqui Mas deu certo Finalmente Valeu E não esquece de passar no canal do The Goz e do Intenso, gente Já deixa lá a hashtag invasou o Pichigang E é nóis E morri, mas Valeu a pena Tchau Hoje é a vinda, quero mais o Robux Eu não vou te dar Nada E o Berroso perdeu Zorra, com certeza